Capa negra, rosa negra Sem rosa Abre-te Vem nos meus ombros Como ao vento Uma bandeira Abre-te Vem nos meus ombros Como ao vento Uma bandeira Eu sou livre como as aves E passo a vida a cantar Eu sou livre como as aves E passo a vida a cantar Coração Que nasceu livre Não se pode acorrentar Coração Que nasceu livre Não se pode acorrentar Quem canta Por conta sua Canta Sempre com razão Quem canta Por conta sua Canta Sempre com razão Mas você Pardal da rua Que é o sino Da prisão Mas você Pardal da rua Que é o sino Da prisão Que é o sino Que é o sino Que é o sino Que é o sino Obrigado.